Ao longo dos últimos anos, por diversas vezes, eu já trouxe aqui no canal a lista com as skins mais gastadas do mundo, ou seja, as skins com os maiores flows exagerados. Porém, galera, há alguns dias esse ranking foi atualizado, pois o novo artefato recordista foi dropado e dessa vez com raridade covert, ou seja, não é uma skin qualquer, não à toa, ela está anunciada em mais de 70 mil reais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, Rian aqui. Galera, todos nós que gostamos de CS e consequentemente skins, quando vamos comprar um novo item, damos preferência àquelas skins com floats mais baixos. E pra quem não sabe o que é float, bem, nada mais é do que uma sequência numérica que define o desgaste da skin. Skins que possuem um float abaixo de 0.07 são Factory New. Já as pouco usadas são aquelas que vão de 0.07 a 0.49. De 0.15 a 0.379 são as chamadas testadas em campo. De 0.38 a 0.449 são as bem desgastadas. E as veteranas de guerra são de 0.45 a 0.999, e aí tem uma quantidade de noves limite. Lembrando que algumas skins do jogo não são possíveis serem dropadas em alguma dessas condições, como por exemplo a WP Asimov, que vai ser testada em campo à veterana de guerra. Não existe a WP Asimov Minimoware ou Factory New. Já as luvas existem sim de Factory New à veterana de guerra. Já o float é limitado de outra maneira. Então em Factory New ele não abaixa de 0.060. Então não, não existe nenhuma luva de float 0.059 ou abaixo disso. Como também o desgaste não passa de 0.80. Embora as skins de float baixos sejam mais cobiçadas por terem essa ilustração mais preservada, skins de floats altíssimos podem valer muita grana exatamente por terem floats icônicos. Exatamente como eu paguei muito caro pela Dragon Lore com o melhor float do mundo, alguém no mundo pagaria muito caro também pela Dragon Lore com o pior float do mundo. Não só Dragon Lore, como qualquer outra skin que tem o float 0.99999988 079071. Mas pra quem não sabe, é o maior float definido pela Valve. Nenhuma skin com float maior que esse já foi dropada. Porém, em mais de 11 anos que as skins existem, porque elas foram lançadas em agosto de 2013, apenas 20 com esse float foram geradas. E hoje, as 10 skins mais gastadas do mundo. E sim, mais um vídeo desse. Eu postei um desse em 2019, eu tenho certeza. Provavelmente em 2020, 2021, possivelmente também, 2022, 2023, eu não sei. Mas eu tô fazendo mais um vídeo desse, porque há 31 dias, uma nova skin foi dropada, liderando esse ranking e não é uma skin qualquer. É uma skin, inclusive, que com esse float ficou muito legal, ficou muito bonito. Mas ela tá no top 1. E como qualquer top 10, vamos começar pela décima posição. Inclusive, caso vocês queiram um vídeo mostrando apenas as skins de facas mais gastadas do mundo, deixem muito like nesse vídeo. Com 10 mil likes, eu posso postar, mano, já semana que vem, ou ainda essa semana, talvez. Ou se você quiser algum outro tema, como, sei lá, as AWPs mais gastadas, as AWPs menos gastadas, comenta aí também, eu posso fazer. Mano, dê o tema. Escolha o tema aí nos comentários. Comentário com mais like, além de eu postar um vídeo do tema, eu vou mandar um salve pro cara que comentou. Glock e fuinha. Essa Glock, que na minha opinião é uma das mais bonitas do jogo, e ainda mais com essa nova atualização aí dos adesivos, você pode colar vários adesivos que encaixam muito bem ali no rosto da fuinha. Aqui o float dela, só que eu acho que ficaria muito mais legal, de verdade, se com esse float, ou, né, minimamente ali, com o float 0.99, toda a ilustração da skin sumir, exceto a fuinha. E aí teremos um perene raro, assim como temos a Black Scope na Asimov, teremos a Black Fuinha, Fuinha Preta. Não muito bem, né, porque ela não estaria preta. Ela estaria conservada, porém o resto da skin... Eu acho que a Valve perdeu aí uma oportunidade boa de brincar com o float auto mais skin, mas tá aí, essa é a décima skin com o maior float do mundo. E ela tá anunciada no site gringo por 59 mil reais. Sendo bem sincero, não vale isso. O cara tá anunciando, pra deixar a skin anunciada, né, vai que um louco aparece e compra, mas eu acho que isso não vai acontecer. Inclusive esse mesmo cara tem a nona skin mais desgastada, a oitava, a sétima, a quinta e a segunda. Deve estar atrás das outras também. É um colecionador russo, deve ter pouca grana, menino. Então na colocação, P2000 corroída em ácido, que de corroída não tem nada, mano. De verdade, aquele tipo de skin, que conforme vai desgastando a ilustração, ela se mantém, né, só vai perdendo brilho. E de fato, mano, você busca aqui desgaste na skin e não acha. Ela passa facilmente aí por uma Field Tested. Esse tipo de coisa acontece com várias outras skins também, como por exemplo a WP Medusa. Então se você quer muito uma WP Medusa, ou se eu não, uma AK Imperatriz, AK Bloodsport, eu acho que é a mesma coisa. Suja dessas skins em Factory New. Pega uma Field Tested, cara. Nem precisa ser Minimoware. Field Tested tá safe. Ela vai ser exatamente igual a Factory New, ou no mínimo muito parecida. E obviamente, nessa daí, você vai economizar muito mais dinheiro. Últava colocação, Negev me solta. E, assim, não tem muito o que comentar. Tem que realmente querer muito colecionar as skins mais desgastadas, pra pagar mais de 500 reais isso daqui, velho. Sétimo lugar, Cano Curto, irreconhecível. E realmente, você não reconhece aqui, só de vê-lo, que ele tem o float tão alto assim, mano. É uma skin que desgasta muito pouco. Você nem se desgasta. Talvez seja, mano, daquele esquema lá, que só muda o brilho. Na real, não, mano. Tem sim algum desgaste ali. Mas eu não sei se você se desgasta da skin ou se é do float. Deixa eu personar uma Factory New pra ver. É da skin, rapaziada. Essa daqui é uma Well Warned. Ou seja, uma bem desgastada. Por quê? Também de descobrir que essa skin não existe em Factory New, nem em Minimoware, nem em Field Tested. Ela existe a pinha bem desgastada e veterana de guerra. Vivendo e aprendendo. Sexto lugar, Revolver R8, Ferro Velho. Devia estar lá no Ferro Velho mesmo. O cara colou cinco adesivos aqui. Mano, nada demais, tá ligado? A skin não está nem desgastada. Ela está, no mínimo, enferrujada. Está numa extinco. Já a foto do cara é um Creeper. O que isso interessa? Acho que nada, né? Só quis comentar mesmo. Chegamos no top 5. Em quinto lugar, a skin de maior raridade até aqui. E essa alga aqui, momento... Não, esse craft não dá, mano. De verdade, pô. Vai desmonetizar meu vídeo, cara. Isso é louco. Mas é isso, ó. Vou falar rapidinho. A skin é bonita, mas está bem desgastada. Se bem que o float deveria estar mais. Quarto lugar, uma skin souvenir, contudo... Uma conta banida, cara. Uma conta que tomou aí um ban de comunidade. Ou seja, a skin está presa. Não vai sair daqui. Uma XM1014 Hieróglifos. Realmente está bem desgastada. Mas, pô, por ser a única skin com esse float souvenir... O cara moscou, mano. Porque ele poderia ter ganho uma grana na venda dela. Tomar um banzinho. Mano, que louco, cara. Terceiro lugar, mais uma Negev me solta. E aí vocês vão me perguntar, cachorro... Duas Negevs iguais com... Mano, exatamente o mesmo float. Porque uma está em terceiro lugar e a outra em oitavo. Galera, não só por essas Negev, como por todas as outras skins que eu citei nesse vídeo. E ainda estarei. Ninguém sabe ainda qual é o critério oficial desses databases para colocar uma skin na frente da outra. Eu acho que é pelo tempo de drop. Ou seja, as skins que foram dropadas mais recentemente... ... ficam mais em cima aí no topo do ranking das mais desgastadas. Mas eu acho, não tenho certeza. Porque a maneira está aí, ó. Mais uma Negev em terceiro lugar. A medalha de prata vai para P2000 Espíritos Elevados. Também não é uma skin muito desgastada. Pô, vocês viram que muitos itens nesse vídeo, na real a grande maioria... Mesmo com esse float lotado de noves, nenhuma skin é extremamente desgastada. Nenhuma skin, ao menos, revelou uma ilustração diferente. Isso muda com a primeira colocada. Além de ser uma skin relativamente nova, não foi lançada nem um ano. Ela é de raridade covert, ou seja, de raridade vermelhinha. E uma arma que todos nós utilizamos, a AK... Estou falando, galera, da AK-47 Headshot. Uma skin holográfica que todos nós conhecemos, pelo menos eu acho. Contudo, com esse float aqui, eu acho que ninguém conhece, rapaziada. Essa é a skin mais desgastada do mundo. Tio! A ilustração do Paint praticamente foi embora. E essa skin, ela tem ali algumas letras, né? O fundo holográfico, o fundo holográfico. O corpo da arma, exceto na madeira, também praticamente sumiu. Só ficou a fonte branca. Eu achei irada, mano. Aqui sim, uma skin completamente diferente. Aqui sim, uma skin que, pô, aparenta ter o float que tem. Vamos mudar o fundo. Colocar aqui um fundo um pouquinho mais escuro. Eu acho que vai ficar mais legal, mano. Eu liguei nisso, manos. De verdade. Com todo respeito, eu pagaria caro nessa skin. Pagaria 70 mil reais? Não. Talvez metade disso eu pensaria, cogitaria. Tendo preciso aqui, ela está sendo anunciada por 71 mil. 199, 85 centavos. Repito, não vale isso. Eu acho que não vende por isso, porque em dólar... 70 mil reais em dólar. É 14 mil dólares, ó. Mudei de ideia. Talvez ela realmente vale tudo isso. Eu não pagaria. Mas eu acho que algum louco pode pagar. 14 mil dólares para a skin mais gastada do mundo. Ainda sendo uma headshot dessa maneira. Olha. Pode acontecer. Não é muito difícil. Vou adicionar o cara aqui, velho. Será que ele faz o negócio? Não sei. Eu estou sem a minha AK no inventário. A minha Blue Jay 661. Está no inventário aí do Neymar. Eu emprestei para ele. Ele não sei se vai querer comprar ou não, mas... Se eu vender a AK 661, só venderia, tipo, para fazer um networking foda e tal. Mas que, né? Para algumas pessoas a gente tem que abrir uma exceção. Enfim. Se eu mandar embora essa AK, eu poditaria pegar essa com o Marvel Float do Mundo pelo hype, né? Óbvio que a 661 é muito mais bonita. Contudo, o float mais alto é o float mais alto, né? Para isso daqui. Cara, ela é muito braba, mano. Ela é bem diferente. Essa espécie de... Esse desenho de chaminha aqui na parte de trás. Tá maluco, cara? Galera, é isso. Caso vocês queiram que eu traga um outro vídeo listando aí as 10 skins com os menores floats, ou então as 10 skins de faca com os menores floats, as 10 skins de AK com os menores floats, as 10 AWPs mais gastadas, enfim. Se vocês quiserem, eu trago para vocês. Então, comentem aí. O comentário que tiver mais like vai ser o tema do próximo vídeo semelhante. Lembrando também, rapaziada, que está valendo muito a pena comprar skins do Skimon, que muitas pessoas acham que nesse site você só troca itens. Porém, você pode comprar skins do site, adicionando o saldo. E, mano, eles têm o maior bônus do mercado. São 35% de bônus. Então, se você colocar aqui, vamos supor, mano, sei lá, 50 dólares, você vai ganhar 65. Aí vocês vão falar, pô, dog, 65 partindo de 50 é 30% de bônus. Sim, se você colocar o cupom DOG e resgatar, você ganha mais 5%. Então, entre aí no Skinsmonkey, um DOG vale realmente muito a pena, até porque aqui tem muito skin, mano, com float bom, tipo, sei lá, várias facas iguais, sei lá, várias Paltions, Doppler. Só que tem uma ali 0.01, que os caras não estão cobrando nada em overpay. E aí, mano, você pega, sai na miudinha. Isso aí não é errado, não, tá? O site vai ser realmente de propósito, para quem estiver esperto ali fuçando tudo que tem. Esse cupom DOG também, você pode usar no KDROP. No KDROP, você vai abrir caixa. Usando o cupom DOG, você vai ganhar 10% de bônus, além de 50 cento de graça, caso seja a sua primeira vez. Usando o cupom DOG, você vai preencher o formulário que está aí na descrição, e aí você vai concorrer a 15 cucres. Então, sim, usou o cupom DOG no KDROP, deixe o formulário da descrição, 15 cucres para 15 pessoas diferentes. E aí, no final do mês, vai que a Suistinha pita e é uma notificação do pai te enviando uma cucrezinha, cucrezinha aqui, né? Eu acho que iria uma no último vídeo do canal. Quem não viu, veja. Tamo junto, galera. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Canal Cachão 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho